Então, a ideia é justamente essa, você prejudica o pai para não prejudicar a criança, e nesse ponto é uma coisa bastante razoável. O que eu acho que seria uma grande vantagem no anarcocapitalismo é aquilo que a gente já explicou em várias outras situações, no anarcocapitalismo você não é obrigado a sustentar ninguém, não existe isso. Ah, mas eu sou pai do meu filho. Não, você não é obrigado, porque pela ética libertária só existem direitos negativos, não existem direitos positivos. Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa para você, você não tem direito a nada. Só tem direito que pessoas não façam coisas com você, por exemplo, não invadam a sua propriedade privada, não atirem em você, não agridam o seu corpo. Agora, fora isso, fazer alguma coisa para você, ninguém tem direito a isso pela ética libertária, porque isso, porque essa é a única forma de você ter direitos que não contradizem um contra o outro. O fato é que é óbvio que pedofilia, entendida como sexo ou exposição sexual de crianças, é algo terrível e deve ser condenado claramente na ética libertária. Como já explicamos aqui, a criança não consente em momento algum, mesmo que a criança diga sim, é impossível consentir porque ela não tem capacidade para isso. E os tutores da criança, os pais, não podem tomar decisão pela criança que não vá no exclusivo sentido dela adquirir a capacidade plena. Dado que fazer sexo com adultos ou ser exposta sexualmente a adultos não ajuda ninguém a nada, muito menos a adquirir capacidade plena, mesmo que o tutor, o pai ou a mãe consintam com tal coisa, continua sendo antiético face à ética libertária. Obrigada.